Esse é o meu mano Elon Cesar Menina, sapeca, kikika com a perna aberta Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão Tá com xerex, 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 xerecão no chão Tá com xerex, 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 xerecão no chão Tá com xerex, 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 xerex no chão Tacab, tacab, tacab no grau Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão Tá com o xerecão no chão Certa de mim xerecão, fica de mim xerequinha Certa de mim xerecão, fica de mim xerequinha Meninas, a peca, que quica com a perna aberta Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão Tá com o xerec, 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 xerecão no chão Tá com o xerec, 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 xerecão no chão Tá com o xerec, 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 xerecão no chão Taca, 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 taca no grau Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão Tá com o xerec, tá com o xerec, tá com o xerecão no chão Tá com o xerec, 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 xerec E cadê, 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 cadê E será aqui, ó